Eu por exemplo vou de costas esse foda aqui, pode vir no Reboost, vai no Reboost vem. Meu deus errei até o pulo da escada, meu deus errei o pulo. Caralho, todo mundo vai montar, eu vou montar. Caralho achei que isso. Meu deus me joguei no problema, achei que não. Eu fiz o meu. Tá, tá. Nossa, quase. Aí tem que ter um puta de uma espada gigantesca velho. Bolaram o caso, olha que loucura. Ah, não, não, não era nem pra mim essa bala. Não era nem pra mim essa bala, era pro ar. Voltou, voltou? Voltou, voltou. Vamo começar? Bolei em cima da casa, vou pegar duas bombes. Primeira bomb, segunda bomb. Cat, chegou o novinho. Ah, o novinho tava de eagle. Caralho é o novinho, mano. Novinho veio pra jogo. Vou pagar uma e cair terra. Tá, tem um banquete se quiser. Trás do lado, trás do lado. Caralho B. Baral até, certo? Pagaram. Desciduto, calma, desciduto. Mais um caso aqui. Desciduto. C4 ficou, um caso avançado. Vou voltar lá. Boa. B minha. B morreu. Vai pegar c4. Tem que pegar c4 do lugar. Tem que pegar c4 para o lugar. Vamos ter que fugir até você. Tá cando junto. Tu tá lotando né? Aham, vou pegar c4. É, não é certeza que ele comitou não. Ah, ali se moucou... Alguma... Ocou casa. Eu to aqui em baixo do catch, eu matando Eu vim parar no mesmo lugar do que eu comecei o round Oh ta com uma bangnada no terra ai Vou pangar, pera Pera, pera, pera Tinha elas amassar o bobão aqui Baixo do catch, help Catch, help, catch, help Ele ta telando esse cara Não sai, não sai do catch Tão jogando fina mano Ta bonito de ver Ta terra Operar Ta Pera, pera, pera Aqui é mouse Não tem como Guerri, você joga muito velho Terra, vários terra Tamo passando fora Vira em chão, deixa um, deixa um Deixa um, deixa um Morri É não, ué Quase aí Ah lá, deixa ir Passe, o PC ta muito ruim de nada Ai ai ai, eu não, ai Vou por causa de implanta, já já Galera Spamado, spamado, spamado Pra plantada B já, Gary Bora comigo Ramp é minha, Tart Secret é um Ah, é um com 10 fora E um Secret Dois indo pro Secret Ramp é minha, Tart Dois indo pro Secret Traz o bomba, C4 Nossa senhora, esse tava pedido demais Opa, sem kit, opa Deu nós, tá? Ainda bem que eu não prometi Mouse que o Gary ganhou mais um Puta que pariu Que joga, Gary, velho Não, tem problema, tem problema Crédito, crédito Opa, opa É um paciente Ok, terra Paredão, paredão Paredão, paredão Paredão, paredão Paredão, paredão Prendi que cair Tô vendo o Secret aí, velho Parou, tudo aberto Vai bater miolo aí, galera Vai bater miolo, vai bater miolo Um terra Dois A Dois A Eles são fodidos, vai passar as CAT Eu já to dentro do CAT Eu já to dentro do CAT CAT e um, fala em Dois A, dois A e um terra Dois A e um terra Eles vão pegar o meu Se você é gay Nossa, aquele ta mirando em mim aqui Brincadeira Bom dia Terra, terra, terra Pensei, pensei terra Ah, terra Tô zoado ele Só joga Tem um terra e um bomb Tem cima do CAT Terra morreu Pobre o CAT Pobre o CAT Não subiu, foi pra fora Pera não, hein cuidado aí Pra você ir na frente A gente bate pra isso aí Pobre o Gai 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 Vou DCB, tá Vou disponível É, vai ver Vai ver Cai Duto hein, gay daqui a pouco É, cai Duto, gay, ele pode dar a tala volta Ninguém, pode ir Marca Duto, gay, marca Duto Não tem aberto pra você Foi rampa, não falem Puta, meu Ropa na esquerda, um É os dois, então, dois rampa Ué, o que? Ah, isso é o morado Duas rampa O RPG me quebrou, hein Pegou zoado Não vai direto Ah, mas como é que ele não pegou isso? Aí ó, 79, ó Como é que ele pega 79 do tiro no peito do cara Errei, eu pulo Errou Baguei fora, baguei fora Bandei, bandei, bandei Maravilha Baixa o catch, o catch Pica esse cara Comendo, comendo, comendo Terra Pra ele buscar o cara aí, ele não tá vindo Tá prendendo 5 tiro Pocaram o catch Vai do terra, Sampa Vou tentar pegar o terra Vou trabalhar o kill da rampa Chegou o rádio, outro Atrás da caixa da rampa Tem um cruzado aqui, mano Acho que é azedo Tem um DUTO, tem um DUTO só Oh, pode GESH aqui, eu posso montar aquela DUTO aqui e bota com o GESH Ó, pão na caixa Faz esse fake aí Vou desmocar, vou desmocar a GESH aqui Aham Fica a balde Tô jogando nela Nada DUTO CT Casa morreu Bomb clear Vou colocar a porta Vou colocar a porta Vou colocar a porta Vou colocar a porta O DUTO vai subir aqui Em casa Punch, 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 punch Serra, meu Porta Tô chitando, que isso, velho Lantar Serra Perdemos Pode apagar, Gal Aqui já foi Ah, meu Deus Tá dando tudo errado Cuidado Tá Sete aqui é bom Mano, eu vou tirar a X1 na B Cara, é muito ruim A B é ruim A B é ruim? Para, para O DUTO é meu Galpão, Galpão Vai desmocar aqui, fala O DUTO não cai Foda Foda, irmão Paguei atrás do bomb Cuidado Ubi Batman Boquei esquerda Boquei esquerda Boquei esquerda Boquei esquerda Boquei esquerda Boquei esquerda Olha Olha lá Olha lá É faca É faca Tá na rampa Isso, isso Tá meado Tô cheirando com a Bang Tá cego Você tá um cego, ele também Tá meado, tá meado Pega ele É isso Vai depuzar, vai depuzar Vai depuzar, mano , , , , , , , , , Que porra é essa mano? Boa Caralho que difícil mano O tijolinho é porra Donada né véi Fiz mó calma aqui Pulei errado Wow 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 Que é isso aqui véi? Faz um na frente Eu bango, eu bango pro cê É isso que falei Não da mais galera Dois miolo, não deu mais Tem bang? Eu matei o rádio que tava marcando já Tem fora aí? Engraçado tinha outro Que loucura Muito violento Valendo do troféu aí Que violento Oh Yuri véi, matou Pega ele Correu Montanha ali chelou o cara Montanha ali ó Atira nele Cê guarda o voo Barotado O outro cara passou fora já Tio Tá lá, tá lá, tá lá Que isso? O que que tô? O que ele é ruim O que que tô? O que ele é ruim Primeiro de Zeus Pera que eu já tô pronto Tô pronto Tio 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 Sai Dut Paguei Faz um bomb Faz um mobiart Tem um porta Fiz um Porta, porta Feliz Esse é o back É esse back que a gente tá falando O cara tá meio varando aqui Faz dois Um radio Cadu morreu Casa O Zé Montanha Zé Montanha Zé Montanha Tava na montanha É faca, é faca, é faca no Vagabundo Tá lá no Bastair Bastair Bastair, Bastair Bastair lá no caminhão Ele me spotted Tá tomando varado Beleza Essa aqui durou 10 minutos Ai, ai, cara Como é bom, essa é bom ver Ah, tô muito bom Tô muito bom Tô muito bom Tchau 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 Tchau